É isso rapaziada, mais um Andenews, a Demagro tá de volta, diretamente do QG da Respeita na ZN, viemos aqui hoje, buscar as cotinhas, tá ligado? E aproveitar pra mostrar pra vocês as novidades também que tá saindo aí, não se esqueça de fortalecer, olha o vídeo do pai lá, não se esqueça de fortalecer a firma, adquirindo um cap, tá lá no site, entra lá, o dinheiro vem com os corpos da Demafia, que a gente alimenta aqueles menininhos de rua que a gente anda lá, tá? E o Bila, só vai ficar mais alto. Mais um Andenews. O Demafia dá da marca Pica, caralho, é o menor. Progresso pros nossos, caralho, nossos irmãozinhos do Start Rap, acabaram de lançar uma colada com a Respeita, lançaram os bonés, os cap, as camisas, tá naipo, olha o clique, fala quem? E aí tem vários, ó, rasas e adagas, tem do, do nome do Start, então, quem quiser fortalecer o movimento, já sabe, né? Mesmo site, só ir lá e escolher o seu, valeu? O menor tem bom gosto. Fala quem, menor? Meu menor! Tem! Vilão, vilão é um perigo, caralho. Diretamente a do Safari, nosso mano Gabriel, acabou de embuxar a cracudinha, vai nascer. A novidade, rapaziada, é que os mano tá a respeito, acabaram de oferecer o menor, que é essa t-shirt aqui, ó, com a foto que eu tirei dele, lá na Lapa, RJ. O dinheiro vai ser revertido pra gente encerrar um pouco a perna dele, deixar ele do tamanho normal, que tá atrapalhando ele, pra entrar no ônibus, pra tomar banho no chuveiro e tal, o chuveiro fica aqui, não tem mais cama pra ele. Então, quem quiser fortalecer o menor, a camisa já tá no site. Em breve já saiu o vídeo aí do menor, que é a The Mafia, caralho. Instalador, fazendo lá, presa ali. Vila vira homem, caralho. Vila vira homem. Nosso mano, Anderson Steven, não para, não para num lugar só, tá lá agora, tá ali, tá aqui, também tá em Barcelona, acabou de desembarcar lá, lançou uma tâniazinha pra gente, o menor não para que é de ver segurar. Boa trip aí, daqui a pouco galera, novidades em breve, hein. Vai lá Steve, hein. Parabéns pelo vídeo. Como é que tu acaba de lançar o novo sigo deles? Avanço. O trabalho tá foda, vale a pena conferir. Menor, bloco set, Estala, Boróculo, Ttk, e Presence. Isso aqui não, rapaz. Fala rapaziada do IBH, Minas Gerais, tamo colando, hein. A gente vai tá agora, dia 26, lá no show do Pirâmide Perdida, com a rapaziada, a gente vai lá, tá gravando, cola lá geral, todo mundo convidado. E depois, dia 27, Game of Pampers, Jus de Fora, nosso mano Pan. Game of Pampers, pra quem não tá ligado, é um Game of Skate que ele faz pra arrecadar fraldas pra algum amigo que acabou de fazer igual o Bila fez e nasce o neném, né. Então, pra fortalecer os caras. Então, quem puder, fortalece aí. Cola, segue. Fala quem. Verdinha. Rei das verdinhas. Então é isso. Esse foi mais um A The News. Você que tiver uma novidade aí pra enviar pra gente, o bagulho é colaborativo, pode mandar a sua videoparte aí também pra gente divulgar. É, contato, adnews, arroba, gmail, ponto com. É nóis, família respeita, sempre representando, fortalecendo a DMAF, fortalecendo o Bila, miudão, fortalecendo a firma. É isso. Vou atender o telefone ali. D- Marshall. D- Sheve, Alde. E-Sheve, S-A-R-7. D- Sheve. E-Sheve.